Mano, eu estou vindo bem rapidão aqui no início do vídeo, porque cara, eu esqueci de comentar com vocês sobre as missões do evento de aniversário, mas cara, é tudo bem de boa, eu acho que eu esqueci até mesmo por isso, porque é muito simples, é muito intuitivo, então não tem muita necessidade de falar, mas enfim, vou avisar vocês aqui bem rapidão, essas daqui são todas as missões, você precisa jogar 10 partidas, dançar na frente de 10 bolos de aniversário, essa daqui é a mais complicadinha ali, pode-se dizer, mas no geral também é só você ir marcando os bolos que você dançou, que você vai conseguir dançar em todos eles, no máximo ali duas partidas, foi o que eu fiz bem rapidão, e eu vou estar deixando um print aí tranquilo pra vocês, com a localização de todos eles, pra caso vocês queiram ver, eu acho que muita gente já concluiu, mas caso você queira ver, tá aí na tela dessa forma, viva mais que 500 oponentes, também é bem tranquilo, ali nas 10 partidas que você fizer, você já ganha, e lembrando que pra fazer aqui a das 10 partidas, você pode simplesmente entrar na partida e quitar, você não precisa fazer nada mais, quando tiver ali no ônibus, já quita que conta, e por último, ganhe 50 de vida ou escudo com bolos de aniversário, você tem ali as fatias de bolo no chão pra comer, cada uma delas dá 5 de vida ou escudo, então você precisa comer ali algumas que você pega bem tranquilo, são 10 fatias, bem rapidão, você já pega, então no geral, cara, é basicamente isso aqui, só queria avisar pra vocês das missões, que eu acho bem interessante dar uma explicada, e é isso, cara, fiquem aí com o vídeo daquele jeito. Fala, mano, vocês estão de boa? Aqui é o Marcondiz, e mano, hoje tô aqui pra mostrar pra vocês mais alguns novos itens, dessa vez, são itens gratuitos, então acho que é algo aí bem interessante, enfim, hoje no dia 26 aqui, 26 de setembro, o aniversário do Fortnite começou aqui, é o terceiro ano, é o evento de 3 anos do Fortnite, e eles colocaram aqui mais algumas recompensas gratuitas, tem bolo, tem um ônibus diferenciado, tem vários detalhes ali bem legais no jogo, as recompensas, tem um envelopamento, que é esse aqui, é o bolinho, é bonito, cara, é bonito, achei ele bem bonito, aparentemente, ele é reativo, não sei o que acontece com ele, deixa eu colocar ele aqui em todos os itens, mas aparentemente ele é reativo, olha só, talvez ele mexa ou mude alguma coisa quando você atire, então tá aqui ele em todas as armas, tá aqui o helicóptero, a Scar, a Pump, a Sub, Sniper, Pistola e Bazuca, bem legal, cara, achei um envelopamento bem bonitinho, tem também aqui 3 itens na parte das danças, primeiro tem esse emote, o Fortnite, eu vou comer seu bolo, esse emote você ganha ele assim que você abre o jogo, não precisa fazer nada, só por abrir o jogo aqui no aniversário você já vai ganhar, então é bem de boa, cara, bem legalzinho o emote aí, até que bem diferenciado, eu curti bastante, tem também aqui esse spray, o 3 anos, indiferente, não ligo pra spray, e mesma coisa aqui pro emote, como também não ligo, não uso essas coisas, o mais legalzinho mesmo é o emote mesmo, a dancinha aqui, e é algo grátis, você nem precisa fazer nada, só por abrir o jogo você já ganha, e por último tem aqui o melhor de todos na minha opinião, que é a mochila, cara, eles fizeram mais uma mochila de bolinho de aniversário, eu confesso que eu achei um pouco estranho, por quê? No primeiro ano do jogo eles fizeram essa mochila aqui, esse outro tipo de bolo, com uma vela de número 1 em cima, e no segundo ano eles simplesmente pularam, eles não fizeram nada, não fizeram uma mochilinha de bolo com o número 2, então a gente tem aqui só o bolo com o número 1, e o bolo com o número 3, tá faltando ali o número 2, mas tá bom, o 3 eu achei bem mais bonitinho, as cores são mais legais, um todo aqui no geral é bem mais interessante, então é isso aqui, cara, eu vou mostrar ali pra vocês a mochila e o envelopamento em game bem rapidão, bem simplificado, porque não tem muito o que se aprofundar, e aí depois eu mostro combos brabo daquele jeito, então eu equipei aqui a picareta do ano passado, que a gente ganhou no evento, e a skin que eu vou estar usando é a Zoe Tropical, porque eu acho que fica bem bonito e eu gosto demais dessa skin, então lembrando, se você não usa meu código de criador, meu código de criador é o código marcondes, e cara, se você não apoia ninguém, coloca esse código aí no seu jogo, porque sério mesmo, você vai me ajudar demais, e agora ele pode ser usado aí também no Rocket League, então se você joga Rocket League, curte comprar skins lá, eu não conheço gente que curta, até porque os itens lá não vale a pena comprar pelo que eu sei, mas se você joga Rocket League e compra coisas lá, usa o meu código lá também, que você vai dar um apoio bem da hora pro canal, e a cada 14 dias ele sai do seu jogo e você precisa estar adicionando aí novamente, então num todo é basicamente isso aqui, acho que eu já enrolei demais, vou puxar lá pra gente ver os itens em game daquele jeito. Pronto, mano, cheguei aqui, bora dar uma olhada nos itens aqui em game, cara, vou começar falando aqui sobre a mochila, porque eu já tô com ela aqui, a gente já tá vendo ela, então essa aqui é a mochila, ela é exatamente igual a mochilinha do primeiro ano do jogo, a única coisa que muda ali é a cor e o número em cima do bolo, que na outra era um 1 e agora é um 3, então de resto aí é exatamente igual, aquela fatia de bolo ali que tá cortada também se move da mesma forma, num todo é exatamente a mesma coisa, é uma mochilinha um pouco grandinha, eu acho que ela te atrapalha um pouco ali pra jogar, eu sempre senti isso com a mochila ali do primeiro ano, mas cara, num geral dá pra usar aí bem tranquilo, é uma mochilinha entre aças comemorativa, algo pra ser ali mais especial, então não tem muito porquê ser pra tryhard, pra você querer jogar sem tampar sua visão, não vejo muito problema, dá pra usar numa boa, enfim, sobre a mochila é basicamente isso aqui, tô aqui também com a picaretinha do bolo do ano passado, que eu falei pra vocês, enfim, eu vou pegar uma arma de cada classe, então eu vou pegar aqui uma assault, deixa eu pegar sem silenciador, que é mais interessante, vou pegar uma 12, vou pegar essa 12 aqui, uma sub, uma pistola, as pistolas estão aqui, vou pegar uma sniper, que é a car, e aí por último eu vou pegar ali uma bazuca, não vou mostrar em todas as armas, porque cara, é um envelopamento gratuito, não tem muita necessidade, você pode pegar ele aí e olhar no seu jogo, eu só vou mostrar aqui pra gente dar uma olhada na animação, no que ele faz, mas enfim, esse aqui é o envelopamento de início sem nenhuma animação, vamos dar um tiro aqui pra ver como que ele funciona. Ah cara, cai uns confetes ali dentro da arma, pensei que fosse algo um pouco mais interessante, tipo, sei lá, você dá um tiro e aparece uma mordida ali na arma, que ela é praticamente um bolo, então pensei que fosse algo mais interessante, mas num todo é um envelopamento aí muito bonito, logo de início ali quando eu olhei, eu achei o estilo dele bem interessante, um detalhe bem legal é que os confetes ali, as bolinhas que caem, elas passam mesmo onde não tem o envelopamento, você pode ver ali no paint da Scar, não tem pintura, mas dá pra ver as bolinhas, aqui na mesma coisa no paint da P90, não tem pintura nenhuma e tem ali as bolinhas, tá aqui a pistola, a pistola já é bem simples, mal dá pra ver a animação, e por último aqui a car, bem daorinha também, deixa eu só pegar uma bazuca ali, vou pegar a minigun, cara, que dá pra gente ter uma noção melhor, aqui a minigun, então tá aqui na minigun também, bem bonito, cara, na minigun já fica bem da hora, dá pra ver um pouco melhor, mas enfim, é basicamente isso aqui, como eu disse pra vocês, não tem muito o que mostrar aqui em game, é algo bem mais resumido, só pra dar uma olhada nos itens mesmo, caso você não tenha pego ainda e queira ver, queira dar uma olhada, é bem legalzinho a gente mostrar aqui em game, mas enfim, é basicamente isso aqui, cara, o que eu vou fazer agora é puxar lá pro lobby pra gente ver os combos com a mochila brabo daquele jeito. E pronto, manos, voltei aqui agora, bora pros combos daquele jeito, já separei aqui tudo bem direitinho, tudo bem da hora, então essas daqui foram as skins que eu separei, no geral, cara, é uma skin, é uma mochila um tanto quanto específica de se combar, porque ela tem esse verde água, ela tem rosa, tem amarelo, é meio difícil de encaixar, mas na maioria dos itens que eu coloquei aqui eu gostei bastante, então bora começar, começando aqui vocês já estão vendo a Batedora Galaxy, cara, eu achei que ficou bem legalzinho, dá pra usar e até que bem de boa com ela. O Leviathan eu coloquei pelo verde água, porque ele é uma skin que tem bastante verde água em toda a roupa, até mesmo aqui o peixe da cabeça dele é verde água, então no geral acho que ficou bem legal, bem de boa. Líder da equipe de abraço num todo também encaixou muito bem as velhinhas rosas aqui, acho que combinou bem legal com a skin, dá pra usar bem tranquilo. Coloquei também a líder da equipe rosa, mais uma vez, pra combar com os detalhes em rosa do bolo e ficou bem de boa, mais uma vez dá pra usar muito, muito tranquilo. singularidade, você pode usar no estilo da ursinha, vai ficar ali praticamente a mesma coisa que a ursinha, mas o foco na minha opinião é o estilo padrão, cara, olha isso aqui, tem o rosa que combina, tem o verde água que combina, ficou muito, muito bonito nas costas dela, dá pra usar aí bem de boa também. Da DC coloquei a Arlequina, que no seu estilo Aves de Rapina também vai ficar bem bonito, o padrão eu não usaria, mas se você quiser dá pra usar, o melhor na minha opinião é o Aves de Rapina, porque tem o rosa, tem o verde água, dá pra usar aí numa boa também. Da série Icone, coloquei a Luzer Fruit, ela é cheia de cores, então não tem muito o que reclamar, vai combinar tranquilamente com ela também. A Alphayat foi outra que me chamou bastante atenção, ele é praticamente inteirinho verde água, então não tem como não combinar. Artilheira Estelar, até certo ponto ficou legal, não diria aí que é a melhor das skins do Conjunto Estelar, mas até certo ponto ficou bem legal. Coloquei também os dois palhaços, porque querendo ou não é relacionado, então tá aqui ele no seu estilo padrão, deixa eu colocar aqui a cabeça que também fica bem interessante, tá aqui o seu estilo padrão. O estilo aí de Pesadelo não vai ficar legal, já adianto pra vocês, mas de qualquer forma o palhaço fica bem da hora, já mostro pra vocês a Feminina. Cabeça de Tomate também ficou muito interessante, é uma skin aí bem difícil de se combar, e cara, com esse bolo acho que ficou bem legal. O estilo que eu mais curto é o Coroa, é o que eu com certeza usaria. Cicuta também ficou muito, muito bonita, tem que ser no estilo padrão. Ela fica bugada aqui, cara, mas dá pra gente ter uma noção, olha só, o estilo padrão é o melhor, porque tem um verde ali que chega até que próximo, tem um rosa que fica bem legal, então é o que eu mais recomendo pra vocês. Especialista em brilhos. Ficou bonito, cara, ela também é cheia de cores, tem bastante rosa num todo ali, acho que ficou bem encaixado, bem legal. A esconde-esconde, versão feminina do palhaço, vai ficar tão boa quanto ele, ela tem mais detalhes em verde, então talvez fique um pouco melhor, mas num todo aí vai ficar tão bonita quanto a outra skin. DJ Além é outra que me chamou bastante atenção também, é mais uma aí que a roupa é inteira verde água, então também acho que combina tranquilamente. Coloquei mais uma skin aqui do Conjunto Estelar, que é o Destruidor, cara, acho que também ficou muito, muito legal com ele, e ele sim, eu digo pra vocês, que é a melhor das skins Estelar pra estar usando, acho que encaixa muito da hora no estilo da skin, dá pra usar aí numa boa. Descolada vs Chique no seu estilo descolada, foi o que mais me chamou atenção, porque ela tem muitas cores, dá pra combinar com tudo aqui, e o Chique também até certo ponto ficou legal, mas pra mim o melhor de todos foi o descolada, foi o que eu mais gostei. Cremozinho também é uma das melhores skins pra se combar, porque, cara, olha a calça dele, olha o bolo. é exatamente igual, é a mesma cor, tem os mesmos granulados, então ele é uma das mais interessantes aí pra combadas que mais vai ficar legal. A Wonder também fica bem legalzinho, combina ali num todo com o cabelo e os detalhes aqui da roupa dela. A Age, eu acho que foi uma das que eu menos gostei, que eu separei aqui, porque não tem muito a ver aí com o estilo e as cores no geral, mas dá pra usar, cara, ficou bonitinho, dá pra usar. Mr. Mullet, ele também ficou bem bonito, tem azul aqui que chega próximo, tem roxo, tem rosa, combinou bem de boa. Ah, Oceano, no estilo Enseada, cara, olha isso aqui. Lindo demais, de verdade, mas dá pra usar em qualquer um, tá aqui o Contra Corrente, tá aqui o Padrão, todos eles vão ficar muito, muito bons, mas o Enseada foi o que mais me chamou a atenção. Saqueador Feliz, o Biscoitão, dá pra usar tanto nele quanto na Biscoita, mas por algum motivo dessa vez eu gostei mais aqui com ele, por isso eu coloquei ele aqui. A Sinapse no seu estilo verde também vai ficar bem bonito, não é lá o mesmo tom de verde, até que chega próximo, então acho que dê pra usar aí numa boa. Coloquei também a Técnica, porque ela tem vários aqui respingos de tinta na roupa dela, da mesma cor do bolo, então acho que é bem interessante, combina ali bem tranquilo. A Vislumbre vai encaixar em qualquer um dos dois estilos, tá aqui o estilo rosa e o estilo azul. Os dois vão ficar muito bonitos, cara, acho que combina ali numa boa. Coloquei aqui por último das Skins Épicas, as duas Zoe, cara, e tá aqui a Zoe Padrão, acho que ficou bonito com ela, mas a Zoe Tropical ficou muito mais interessante. Essa Zoe Tropical é muito linda, eu gostei demais dessa skin quando ela lançou, então tá aqui, ficou bonito demais, demais nas costas dela. A Caso também é outra boa opção, o tom de verde dela é um pouco diferenciado dos tons de verde que a gente tem aí pelo jogo, então nesse caso aqui também ficou muito bonito, dá pra usar numa boa. Bombardeira Chiclete, ela tem um estilo bem próximo, assim, a bolo e coisas dessa forma, pelo menos eu acho que lembra, então achei legal deixar aqui, o rosa ficou muito bonito, encaixou muito bem. Pilota de Jade, no seu estilo padrão, também vai ficar lindo demais, porque o verde se aproxima bastante do verde do bolo, e querendo ou não, ela tem alguns detalhes aqui em vermelho, que também é muito, muito próximo do rosa, então dá pra usar bem de boa. Pijama Pepperoni, ficou bonito, cara, não tenho o que reclamar, acho que é neutro, bem discreto. A Pega Onda, o foco aqui, na minha opinião, é combar com esses detalhezinhos em azul claro que ela tem pela roupa, mas no geral também ficou bem legalzinho, não tem muitos detalhes aqui pra gente comentar. Complexa, skin cheia de cores, tem rosa, tem roxo, tem verde, tem branco, dá pra combar aqui com qualquer coisa, tem até um pouco de amarelo também, então com ela ficou muito lindo, muito da hora. Caranguejo Real, também gostei bastante, combinou principalmente aqui com o cabelo dele e com a bermuda, então acho que ficou bem bonito, dá pra usar numa boa. O Bryce é outra skin aqui que encaixa bem demais nas cores dessa mochila, sério, a mochila, a blusa dele combinou muito bem com a mochila. A bermuda também, no geral ele encaixou perfeitamente aqui com as cores. Respingada também foi outra que me chamou bastante atenção, num todo ali ela tem várias partes aqui com as mesmas cores do bolo. Saltimbanco também ficou muito bom, mas não é algo aí que eu usaria. Mais uma vez aqui, a Zina, eu tenho mostrado ela pra vocês aí em alguns vídeos, eu gosto demais dessa skin, cara, e acho que ficou bem bonito com ela. E por último aqui, duas skins em comum, está aqui a Especialista em Lampejo, muito bonita. E por último, a Luzes Noturnas, muito bonita também, dá pra usar numa boa. E é isso, mano, esses foram os meus combos, gostei bastante aqui da maioria deles. Pro meu top 3, cara, o primeiro lugar, pra quem que eu posso deixar o primeiro lugar? O primeiro lugar, cara, eu vou deixar pra Zoe Tropical, foi a que eu mais curti, foi a que eu escolhi pra mostrar no vídeo pra vocês, foi a que mais me chamou atenção. Então, acho justo deixar ela aqui no primeiro lugar. O segundo lugar, vou deixar pra Celeridade, que no seu estilo padrão, aqui a sua cor padrão, também ficou linda demais. E o terceiro lugar, vou estar deixando pro Bryce, porque na minha opinião, também foi outra que encaixou perfeitamente bem, e eu gosto muito dessa skin. Então, é isso aqui, Manos, eu queria mostrar pra vocês aqui os itens de aniversário, num vídeo um pouco mais resumido, tentei fazer aí mais rapidão, não sei se ficou rapidão, mas tá bom, bem legalzinho, uma mochila bem interessante. As missões também são bem tranquilas, você pode fazê-las até o dia 1 de outubro, então, bem de boa, dá pra você fazer aí com bastante calma, só jogando você vai conseguir concluir. E é isso, cara, bem legalzinho, bem da hora. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se não for inscrito no canal, cara, se inscreve pra dar aquela ajuda, a gente tá na meta aí de chegar nos 20 mil inscritos no último dia aí. Então, mano, compartilha, manda pra todo mundo, se inscreve, uma pessoa que você me mandar, você já vai me ajudar bastante, bora bater logo essa meta. E por último, se você for comprar aqui qualquer item na loja de itens, cara, usa o código MARCONDS, porque de verdade você dá um apoio imenso pro canal. E é isso, manos, até o próximo vídeo e... tamo junto!